Música Oi turminha do Panda, tudo bem? Eu sou a Profissu e eu sou a Profiti E essa semana nós vamos falando sobre a Higiene Pessoal E por que ela é muito importante? Quem se lembra? Porque nós precisamos nos cuidar, precisamos escovar banho todos os dias Pentear os cabelos, o que mais Prof? A gente também precisa lavar os fios, escovar os dentes É, nós já trabalhamos sobre os dentinhos, né? Lembra? Tem que escovar os dentes no mínimo três vezes por dia, não pode esquecer E hoje, antes da gente iniciar a nossa atividade, nós vamos ouvir uma história que a Profiss preparou para vocês Será que é mesmo estranho um porquinho gostar de tomar banho? Uma grande novidade a Rafaela tinha para contar Duvido que alguém adivinhe, nem adianta tentar Correndo, ela saiu rápido, quase voando Vovó, você precisa ver, o porquinho está tomando banho Será possível, Rafaela? Isso a vovó nunca viu Uma cena igual a essa, acho que nunca existiu Venha ver, vovó, eu garanto O porquinho de tão limpinho já está até brilhando A vovó tomou um susto A Rafaela viu direito O porquinho de banho tomado Dormia agora satisfeito Olha que lindo, vovó Nem parece o mesmo de antes Sem toda aquela sujeira O porquinho está até elegante Mas isso não está certo, Rafaela Cada um tem seu lugar E do porquinho é no chiqueiro Isso não deve mudar E para a tristeza de Rafaela Para o chiqueiro o porquinho voltou E em menos de um minuto Todinho sujo ele ficou A Rafaela depois daquilo Não parava de pensar Se um banho é sempre tão bom Por que o porquinho não pode gostar? Desde pequena Ela sabia e gostava de banho também Se um porquinho não é porquinho Faz ele muito bem Mas de tomar banho e ficar limpinho O porquinho não desistiu E pulando a cerca do chiqueiro Mais uma vez ele fugiu E seguiu direto para o lago Foi bonito de se ver E o porquinho com um mergulho Ficou limpinho outra vez Mesmo achando muita graça De toda aquela situação A vovó não concordava Tinha ela sua opinião Que história mais maluca Um porquinho que gosta de banho Onde é que já se viu? Isso é muito, muito estranho Olha só como ele gosta Vovó De mergulhar e tomar banho É bem melhor ficar limpinho Do que viver sujo de lama De banho todo mundo gosta Sobre isso andei pensando Não deve ser diferente Com os porquinhos Um banho é sempre refrescante Se isso deixa ele feliz E tomar banho é tão gostoso Ele quer ficar limpinho Não tem nada de espantoso Estranho mesmo, vovó Seria de banho ele não gostar O porquinho está mais do que certo Sujo ninguém merece ficar Deve ser triste viver sujo Imagina se fosse a gente Cada um é feliz de um jeito Olha como ele está contente Um porquinho assim Tão limpinho Dá vontade até de abraçar Tomar um belo banho É tão bom quanto brincar A vovó então mudou de ideia Ouvindo aquilo com atenção Pensando bem minha netinha Você tem toda a razão E quer saber de mais uma coisa Vou construir um novo chiqueiro E para o porquinho vão instalar Um grande e bonito chuveiro Daquele dia em diante O banho estava liberado E de todos os animais O porquinho era o mais perfumado E depois de algum tempo Outra novidade de todo tamanho Todos os porquinhos do chiqueiro Passaram também a gostar de banho E fim Legal essa história, né? É verdade, Tutsu Tomara que na sua escola Inágua logo, logo Que o coronavírus vai embora, né? É verdade Enquanto isso, continue se cuidando, né? Crianças Usando as mãos Usando máscara Quando sair de casa Passando álcool Isso aí Então, hoje A nossa atividade É de terça-feira Dia 30 do 3 Na página 3 E nessa atividade Nós temos que ajudar O nosso amiguinho Encontrar os objetos Para ele tomar banho Tem vários objetos aqui Mas que ele não usa todos, certo? Então Nós vamos procurar Nós vamos pintar Somente os objetos Que ele usa para tomar banho Procedi Você sabe qual desses objetos Que ele usa para tomar banho? Então, Tutsu Eu olhando aqui Eu achei a esponja Ah, é verdade Olha lá A gente usa esponja Para esfregar o nosso corpinho Eu também Achei um sabonete Olha lá A gente usa o sabonete Para passar no corpo Para ele ficar cheiroso e limpinho Também Tem, Tutsu Olha lá O chão pulo Para passar no cabelo É verdade É igual a nossa amiga Nina, né? Isso E também Tem a toalha Que depois do banho Nós vamos secar o nosso corpo Vamos então usar lápis de cor Giz de cera Ou canetinha Para pintar esses objetos Vamos lá? Então Como nós encontramos a esponja Nós vamos pegar lá O nosso lápis de cor Giz de cera E vamos pintar a esponja Olha lá Que nós usamos Para esfregar o nosso corpo Para ele ficar bem limpinho Muito bem E nós também encontramos O sabonete Então nós vamos pintar O sabonete Para lá e para cá Para cima e para baixo Dentro do desenho Igual a prof sempre fala para vocês Nós encontramos também O shampoo Então nós vamos pintar O shampoo Olha lá Esse aqui é o vidrinho Que representa o nosso shampoo Ele não é igual O que tem na casa de vocês Mas não tem problema É só para representar O shampoo é para ficar com o cabelo bem cheiroso É verdade Cheiroso Limpinho Sem bichinhos A gente tem que tomar banho Lavar os cabelos E pentear os cabelos Todos os dias Temos que pentear os cabelos Não tem nada Não ficar embaraçado E nós também encontramos a toalha Que nós usamos para secar O nosso corpo depois Então vamos pintar lá A toalha Pintem aí em casa De vocês Depois eu e a prof de Vamos ver se vocês fizeram bem certinho a atividade Para lá e para cá Para cima e para baixo Bem bonito e caprichado Muito legal Muito bem pessoal Eu e a prof de já pintamos os objetos Para o nosso amiguinho tomar banho A esponja O sabonete O shampoo E a toalha Muito bem Vocês pintaram certo? Deixa a gente ver Que lindo Muito bem Agora que vocês já terminaram de pintar os objetos Vocês podem pintar o amiguinho tomando banho Colorido Da cor que vocês fizerem Eu e a prof de Vamos pintar o nosso amiguinho Enquanto vocês pintam de vocês Tá bom? Beijo e tchau Tchau Hora do banho Não ache estranho Qualquer...